Olá, gente! Então, estou aqui de volta para mostrar o término do nosso tapete e ficou lindo, gostei muito. Então, vou mostrar a vocês como finalizou o nosso tapete, né? Deixa eu mostrar aqui, olha que coisa bonita que ficou. Tá? Então, fácil de fazer, rápido, tá? Muito rápido você faz. Aproveitei que eu tinha a malha verde, né? Preenchi todo com esse verde, mas você pode preencher com outras cores. E o oxifor, usei nessas cores porque é as que eu tenho. Mas você pode usar outras cores também. De preferência, em cores escuras, tá bom? E faça o passo a passo que você não vai ter dificuldade alguma. Então, fiquei super satisfeita com o trabalho aqui. E você pode caprichar, fazer melhor, tá bom? Agora, deixa eu passar para vocês agradecimento às meninas que estão sempre aí colaborando com o nosso canal. E eu peço a você que ainda não se inscreveu. Se inscreva! Eu sou a Jô do canal Jô com um pouco de tudo. Eu ia falando apaixonados por bordado, porque é o nosso outro canal, tá bom? Então, se você gosta de bordados, vai lá. Apaixonados por bordados. E você vai me encontrar também só com bordados. Mas esse aqui é a Jô com um pouco de tudo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Roseli Barbosa. Ô, Roseli, ó, um beijo e um cheiro aí no teu coração. Que Deus continue te abençoando. Tudo de bom aí para você e sua família. A Dulce, Dulce Dicas, né? Ela bota uma observação e uma pergunta. Jô, o suedine derrapa? Derrapa sim, gente. O suedine é um tecido próprio para estofado, né? Então, quando você faz, usa ele como base, você tem que usar também o antiderrapante. Ele escorrega bastante. Eu não uso o suedine como a base. Eu uso ele por cima de uma base, só para fazer um complemento de uma parte do tapete, tá bom? Mas não uso ele totalmente na base. Por exemplo, aqui, ó. Se eu estivesse fazendo essas flores aqui de suedine, a base estaria por baixo. Aqui eu estou usando o blackout, né? Mas aqui seria suedine, tá? Então, derrapa sim, querida. Você, no caso, teria que estar usando antiderrapante. Ela também pergunta, onde comprar retalhos de oxifor? Tem um canal aí, tem um vídeo, gente, que eu mostro para vocês as lojas de tecido onde eu garimpo retalhos. Aqui na minha cidade nós temos o lojão de tecidos. É uma loja bastante grande, tem os tecidos na peça, mas tem muitas bancas de retalhos. E é onde eu vou e compro muitos retalhos de oxifor pela metade do preço. Por exemplo, se na peça o oxifor está a R$8,00 o metro, eu compro a R$6,00 o metro na banca de retalho. Ah, mas é pedacinhos? Não, são pedaços de um metro e meio para cima. Encontro até pedaços de dois metros e dois metros e meio na banca de retalho. Como você também encontra pedaços menores numa banca que tem o valor de R$4,00, de R$3,99, R$3,50, por aí assim. Mas eu sempre vou garimpar nas bancas de retalho e acho coisas espetacular. Às vezes coisas até tecidos que não é oxifor, mas já que me dá uma ideia para fazer um outro trabalho. Agradecer também a Simone Aparecida e se inscreveu no nosso canal. Beijo e um cheiro para você, Simone. Que Deus venha te abençoar grandemente. A Dalva também. Dalva, que Deus te abençoe toda a tua casa e todo o teu trabalho. Então, gente, esse pessoal aí, eu agradeço a Deus, porque eles estão sempre no nosso canal. E quando você colocar os seus comentários, coloque a sua cidade e o que você faz com o artesanato, né? Qual o tipo de artesanato que você está trabalhando? Eu quero mandar um cheiro aí para você. Um beijo para a sua cidade, ok? Então, por hoje, gente, a dica foi essa. E eu espero que vocês gostem, tá? Porque eu fiquei extremamente satisfeita com o trabalho. Que você também possa aí fazer. E, de repente, se você fizer hoje, ainda dá tempo de você vender aí para o Dia das Mães. Quem sabe, né? Mas eu quero agora terminar esse momentinho orando pela sua vida. Agradecendo a Deus pela sua vida. Pedindo a bênção de Deus aí para a tua casa. Então, vamos orar? Deus de graça, Deus de misericórdia, de infinito amor. Senhor, eu te peço nesta manhã, Senhor, que tu esteja entrando com providência no lar, Senhor, desta família. Tu conhece o coração de cada um deles. Tu sabe o que eles precisam. Entra com providência, derrama da tua paz. Deus, repreende toda a ação do adversário. Ó, Deus querido, toda dificuldade que seja rompida. Que haja fé nos corações. Pai querido, e obediência a ti. Em nome de Jesus Cristo. Ó, Deus, que haja, Senhor, mudança de comportamento. Senhor, todo espírito de depressão, de angústia. Ó, Deus querido, que seja retirado, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que essa mulher, que esse homem, que essa criança, que esse moço, Senhor, encontre novamente a alegria da vida. Encontre novamente, Senhor, desejo de continuar lutando, Senhor, na esperança. Que tu és o Deus, que está sempre presente, abençoando a todos os teus filhos, que buscam e creem no teu nome. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Assista o vídeo até o final, e você vai seguir aí o passo a passo. Tá bom? E pra você, mãe, olha um beijo no teu coração. Então, feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Aí, um abraço da Jô com um pouco de tudo. Vamos passar o nosso passo a passo. Aqui, olha, vocês veem aqui a minha base. Ela tem 85 centímetros de comprimento por 48 de largura. Tá bom? Aqui, o que eu fiz? Já emendei, tá? A minha base, as sobrinhas de retalhos que eu tinha aí. Retalhos de blackout, né? A gente não joga fora. Já expliquei isso pra vocês. Temos que aproveitar, reaproveitar. Passei o viés todo em volta. E bem ao meio, dividi ao meio. Aqui, vocês podem ver aqui, ó. Ó. Fiz o meio aqui. E desenhei aqui, olha, uma flor com cinco pétalas. Tá bom? Deixando o mesmo espaço de sobra para um lado e para o outro. Passei o meu risco para um tecido. Escolhi essa cor aqui, que eu acho que vai ficar bem bonita. Ela vai ficar... Essa é a que vai ficar no meio. Tá bom? Ela vai ficar aqui no meio. Então, eu vou centralizar ela. Ela vai ficar aqui. Vou colocar, olha, a pétala mais ou menos direcionada para as pontas. Ok? Depois vocês vão entender por quê. E fiz a metade das flores, da rosa, né? Como diz. Em uma outra cor. Escolhi esse azul aqui. Ele vai ficar do lado de cá. E outra tonalidade, que vai ficar do outro lado. Tá bom? Então, vai ficar assim, olha. Uma no meio, completa. E as duas das pontas, elas vão ficar na metade. Agora, deixa eu mostrar a vocês aqui. Eu tô trabalhando com oxifor. Você pode usar outra cor de tecido. Indico a vocês o oxifor, porque é um tecido forte e não desbota. Recortei, olha, de uma forma bem redonda, em oxifor também, amarelo, para fazer o miolo. Aproveitei também sobrinhas de acrilom, para deixar esse miolo mais fofinho. Então, fiz três miolos, olha, para colocar nas minhas três flores, ok? Então, o que nós vamos fazer? Esse miolo tem que ser preso aqui, já com o zigue-zague ou com o frufru terminando. Tá bom? Mas, para mim, fazer isso, se eu for prender no zigue-zague, eu não gosto de fazer direto aqui no blackout. O meu blackout é muito grosso. Eu não gosto que quebra agulha, é complicado. Então, eu vou fazer em cima desse oxifor. Depois que eu tiver com isso aqui pronto, eu venho só para prender no blackout, ok? Aí, vou mostrando para vocês a sequência do nosso passo a passo. Então, gente, aqui, olha, eu já concluí aqui, ó, passei um zigue-zague, né, prendendo nas três peças. E agora, eu sobrepus em cima do meu, da minha base, né? Coloquei alfinete para prender. Agora, eu vou passar na máquina, prendendo primeiro esse aqui, olha, que é o meio, ó. Vou prender ele todo, depois eu vou recortar ele, tá? Por fora, passa a costurinha reta, depois recorta por fora, tá bom? E depois, vou fazer isso também nas outras duas pontas e recortar para a gente poder trabalhar agora com o acabamento final. Então, gente, ficou assim, olha. Já está toda recortada. Então, aqui, olha, passei um zigue-zague, porque na costurinha reta, né, vai desfiar muito. Mesmo quando colocar o frufru, mas desfia. E com o zigue-zague já, né, sustenta mais. Então, agora, eu vou fazer todo o contorno com o frufru e depois preencher todos esses espaços aqui, ó, com o frufru também. Vou fazer o contorno com o frufru preto e esses espaços aqui com uma outra tonalidade, ok? Então, eu vou fazer o contorno com o frufru, ó, com o frufru, ó, com o frufru, ó, com o frufru. Então, eu vou fazer o contorno com o frufru.